Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Pronto? Prontos para mais uma aula? É muito bom estar juntinho com vocês em mais uma manhã. Vamos dar uma olhadinha agora no que nós vamos estar precisando para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila, do lápis de escrever, da borracha e do lápis de cor. Fizeram a tarefinha da aula passada? Vamos relembrar uma parte dela? Vocês teriam que montar com letras móveis a palavra abelha, copiá-la no caderno e fazer um desenho bem bonito para ilustrar. Vocês fizeram? Aposto que sim! Aposto que ficou muito bonita também a abelha de vocês. Vamos continuar? Vocês se lembram da nossa aula de figuras geométricas? Foi divertido, não é mesmo? Vamos relembrar as figuras geométricas que aprendemos naquela aula e conhecer outras. Bom, qual que é essa figura aqui, ó, que está aparecendo? Essa daqui é o círculo. Tá? Com o que o círculo se parece? Vamos olhar. Olha, círculo, ele se parece com a roda de um carro, não é verdade? Então, olha aqui, ó, o círculo. Tá vendo, ó? Ele aparece assim, ó, com a roda de um carro. Vamos conhecer onde mais podemos enxergar um círculo? Olha aqui, isso aqui é uma tampinha. Tá vendo, ó? Nós podemos enxergar um círculo aqui, não é verdade? Olha aqui na outra tampinha, ó. Um círculo. Muito bem, então, nas tampinhas de garrafa, nós podemos enxergar círculos. Essa figura aqui, ó, esse aqui é o quadrado. Então, olha aqui como é que a gente escreve, ó, quadrado. Quadrado começa com a letrinha Q. E quantos lados tem o quadrado? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, o quadrado tem quatro lados. E com o que o quadrado se parece? Onde nós podemos enxergar um quadrado? Olha aqui, ó. Esse aqui, esse objeto aqui é um dado. Nós podemos encontrar um quadrado em cada lado desse dado. Então, aqui, ó, nós temos um quadrado. E se a gente for virando, para cada face nós vamos estar encontrando um quadrado. Onde mais podemos enxergar o quadrado? Olha, neste relógio, nós também podemos encontrar um quadrado. Existem relógios de vários formatos, mas esse relógio aqui, ele tem o formato de um quadrado. E essa figura aqui, ó, vocês lembram como é o nome dessa figura aqui? Muito bem, é o triângulo. Triângulo começa com a letrinha T, triângulo. E quantos lados tem o triângulo? Vamos contar? Então, nós temos um lado, dois, três. Então, o triângulo tem um lado, dois, três. Três lados. Muito bem. E com o que o triângulo se parece? Olha, aqui nós podemos encontrar um triângulo, né? Com o chapéuzinho de aniversário. E onde mais nós podemos enxergar um triângulo? Olha, nós podemos enxergar um triângulo aqui. Neste pedaço, nessa fatia de pizza. Tá? Então, aqui, ó, nós encontramos o triângulo no chapéuzinho de aniversário. E na fatia de pizza. Muito bem. E essa outra forma aqui, gente? Vocês se lembram? Isso é o retângulo. Retângulo começa com a letrinha R. E quantos lados tem o retângulo? Vamos contar? Então, nós temos um lado, dois, três, quatro. Então, o retângulo tem quatro lados. Quadrado também. Só que aqui, ó, o retângulo tem dois lados menores e dois lados maiores. E com o que o retângulo se parece? O que nós podemos encontrar, né? Que a gente pode enxergar um retângulo? Então, olha aqui, ó. Nós podemos encontrar na nota de dinheiro. Então, ó, a nota de dinheiro, nós encontramos um retângulo. Onde mais nós podemos enxergar um retângulo? Olha, que legal! Olha aqui na lousa. A lousa também é um retângulo. Ah, e essa forma? Essa forma é nova, não é verdade? Esse aqui é o hexágono. Então, vamos ver quantos lados tem o hexágono. O hexágono começa com a letrinha H. Tá? Hexágono. Vamos contar quantos lados tem o hexágono? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o hexágono tem seis lados. E com o que o hexágono se parece? Olha, aqui nós encontramos um hexágono, né? Olha, ó, ele se parece com essas caixas. Existem diversos tipos de caixas, não é verdade? Mas essa caixinha aqui, ó, que nós encontramos, tem o formato do hexágono. Onde mais podemos enxergar o hexágono? Olha, aqui nós encontramos, nesse tipo de parafuso. Tá vendo, ó? Existem, claro, outros tipos de parafuso. Mas esse aqui que nós pegamos, ó, tem o formato do hexágono. E esse aqui, gente, vocês já viram? Vocês sabem que figura geométrica é essa? Esse aqui é o losango. Tá? Losango começa com a letrinha L. E quantos lados tem o losango? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro. Então, o losango tem quatro lados. E com o que que ele se parece? Hum, olha! Ele aparece aqui na pipa. Tá vendo, ó? A pipa tem o formato de um losango. E onde mais podemos achar o losango? Vocês se lembram? Essa aqui é a bandeira do nosso Brasil. E o losango aparece aqui, ó, na parte amarela. Tá? Então, aqui na parte amarela nós temos um losango. Agora que já relembramos algumas figuras geométricas e aprendemos outras, vamos abrir a pochila na página 20. 20 é o número 2, juntinho com o número 0. E é essa página aqui, ó. Vamos procurar? Então, nessa página, tá escrito assim, ó. Os favos de mel. As abelhas constroem a colmeia em um lugar onde ficam protegidas do frio e de animais que possam atacá-las. A colmeia é formada por favos, onde as abelhas depositam o néctar que transformam em mel. Então, ó, nessa primeira imagem, nós vemos a colmeia. Tá vendo aqui, gente? A colmeia aqui, ó, no galho da árvore. É onde as abelhas se protegem do frio e dos animais que possam atacá-la. Nessa outra imagem aqui, ó, é o favo. Lá, as abelhas que depositam o néctar que se transformam em mel. A colmeia é formada por favos. Quem sabia que a casa das abelhas é a colmeia? Quem já viu uma colmeia? Vocês já viram isso na aula passada, não é verdade? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas colmeias. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma. Olha aqui, gente, quantas abelhinhas que estão do lado de fora. Olha, vocês conseguem ver? Então, essas aqui são as colmeias, que são as casinhas das abelhas. Então, toda vez que a gente vê, é bom a gente nem passar perto, tá? Porque é perigoso uma abelha vir e picar a gente, tá? Pensar em jogar alguma coisa. Aqueles meninos muito sapecas, muito travessas, jogar alguma coisa, nunca, tá bom? E o favo de mel? Quem já viu? Vejam como é um favo de mel visto de pertinho. Então, olha aqui. Na outra aula, a tia Calandra já mostrou como que é o favo de mel, não é verdade? Então, aqui, ó, a gente tem algumas fotos pra ver bem de pertinho. Então, olha o favo aqui, ó, com as abelhinhas. Aqui nós temos outra imagem. Aqui nós temos mais uma imagem. E com o que ele se parece? Vocês acharam que o favo de mel parece com alguma coisa que nós vimos agora um pouquinho na nossa aula? Então, vamos observar esse favo aqui, ó. Aqui é o da nossa apostila. Qual que é o formato desse favo? Olha lá. Nós pegamos aqui, ó, um pedacinho aqui, tá vendo, ó? E qual que é o formato? Vamos contar quantos lados ele tem? Vocês me ajudam? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Ele tem seis lados. Então, esse aqui, ó, ele tem o formato de um hexágono. Muito bem. Vamos construir os favos para a colmeia dessa abelhinha aqui? Vamos. Então, a gente já sabe que o formato é de um hexágono, tá? Então, vamos construir? Então, ó, nós colocamos aqui um hexágono, mais um hexágono. Então, ó, já temos três. Colocamos mais um quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Muito bem. Então, nós contamos dez. Vamos contar novamente, para ver se a gente não esqueceu de nenhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem. Nós temos aqui, ó, nessa colmeia que nós fizemos para essa abelha, dez favos. E quantos favos amarelos nós temos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós temos seis favos amarelos, tá? E que laranja? Quantos favos laranja nós temos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, nós temos quatro favos da cor laranja. Qual tem mais? Nós contamos que nós temos do amarelo, nós temos seis favos amarelos. E nós contamos que temos quatro laranjas. Então, nós temos mais amarelos e temos mais laranja. Bem, nós temos mais favos amarelos, porque amarelos nós temos seis. Muito bem. Agora, esta abelhinha já pode depositar o néctar nos favos, que se transformará em mel, não é mesmo? Observem essas três figuras embaixo. Então, nós vamos observar essas três aqui, tá gente? Nós temos o retângulo, o triângulo e o hexágono. Qual figura se parece com uma das casinhas de favo? Então, aqui é as nossas casinhas de favo, lembram? Ela se parece com essa forma, com essa ou com essa? Muito bem. Ela se parece com essa aqui, né? Que é o hexágono. Muito bem. Vocês estão de parabéns, vocês estão muito espertos. Agora, vamos contar quantos lados tem cada uma dessas figuras? Vamos contar? Vamos começar pelo quadrado, tá? Vocês irão pintar aqui na página 21, tá? Aqui na página 21, vocês irão pintar um lado de cada cor do quadrado. Combinado? Então, vamos lá. Aqui nós temos o quadrado. Nós vamos pintar, ó. Então, um lado aqui, ó. De verde. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Só que não pode repetir a cor. Tem que ser um lado de cada cor sem repetir a cor, tá bom? Então, desse lado aqui nós pintamos de verde. Aqui nós pintamos de rosa. Esse lado de laranja. E esse lado de azul. Quantas cores nós usamos aqui nesse quadrado? Então, nós usamos o verde, o rosa, o laranja e o azul. Então, nós usamos quatro cores, certo? Então, quantos lados tem o quadrado? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Porque nós usamos quatro cores, não é verdade? Muito bem. Agora, vocês aí na casa de vocês vão pegar os lápis e vão fazer igual a tia mostrou aqui. Combinado? E depois vão colocar o número quatro aqui dentro do quadrado. Igual tá aqui. A palavrinha quadrado se escreve assim, ó. Quadrado. Quadrado começa com a letrinha Q, termina com a letrinha O. Quadrado. Quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar quadrado? Quadrado. Três vezes. E quantas letrinhas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letrinhas. Mas aqui nós queremos saber qual que é a primeira letrinha. Qual que é a primeira? Isso, muito bem. Aqui, ó. É a letrinha Q. Então, nós vamos fazer a letrinha Q aqui embaixo do quadrado. Tá? Façam assim aí na apostila de vocês, combinado? Agora, nós vamos pintar um lado de cada cor dessa outra forma aqui, ó. Que é o triângulo. Vamos lá? Então, nós pintamos aqui desse lado aqui, ó, de laranja. Esse outro lado aqui, de azul. E aqui embaixo, de amarelo. Então, aqui no triângulo, nós usamos o laranja, o azul e o amarelo. Nós usamos três lápis de cor para fazer, né? Para pintar de cada lado. Então, vamos contar quantos lados nós temos? Um, dois, três. Então, nós temos o triângulo, três lados e nós usamos três cores para fazer, certo? Muito bem. Agora, nós vamos fazer igual no quadrado. No quadrado, nós não contamos quatro lados e colocamos o número quatro dentro? Aqui no triângulo, nós contamos três lados. E agora, nós vamos fazer o número três dentro do triângulo, tá? Não é aqui fora. Nós vamos fazer dentro do triângulo, combinado? Na palavrinha triângulo, vamos dar uma olhadinha? Triângulo, a gente começa com a letrinha T, termina com a letrinha O. Quantas vezes a gente abre a boquinha? Triângulo. Muito bem. E vamos contar quantas letrinhas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letrinhas, tá? Mas, aqui quer saber, qual que é a primeira letrinha da palavra triângulo? Vocês já sabem? Já descobriram? Aposto que sim. Olha lá. A primeira letrinha da palavra triângulo é a letrinha T. Então, nós vamos fazer agora a letrinha T de triângulo embaixo do triângulo, igual eu estou mostrando aqui. Vocês façam aí na casa de vocês também, combinado? Agora é a vez do hexágono. Vocês também irão pintar um lado de cada cor do hexágono. Combinado, crianças? Então, vamos lá. Vamos pintar, ó. Pintamos um lado aqui de laranja. Pintamos um ladinho de roxo. Outro lado de rosa. Mais um ladinho aqui de verde. O outro de amarelo. E, por fim, de azul. Nossa, a gente usou bastante cor, não é verdade? Azul, laranja, roxo, rosa, verde e amarelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores nós usamos para fazer esse hexágono. Vamos contar, então, quantos lados tem esse hexágono? Vocês me ajudam? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o hexágono foi o que teve mais lados, né, gente? Seis lados. Vamos colocar o número seis dentro da forma, tá? Igual tá aqui, já colocaram? Muito bem. E aqui, ó, na palavra hexágono. Então, vamos contar? Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letrinhas. Quantas vezes a gente abre a boquinha? Hexágono. Mas aqui tá perguntando, qual é a primeira letrinha do hexágono? Vocês já acharam? Qual que é a primeira? A letrinha começa a palavra? Isso mesmo, aqui, ó. Começa com a letrinha H. Muito bem. Então, vamos fazer a letrinha H aqui embaixo? Isso, o H é bem facinho de fazer, ó. Muito bem, crianças. Agora, de tarefa, vocês deverão destacar o anexo 4 lá no final da apostila. Então, vocês lembram, né? A gente fecha a apostila, abre ela de trás pra frente e nós vamos procurar o anexo número 4. Vocês vão destacar e guardar bem direitinho pra não perder. E cuidado na hora de destacar para não rasgar, tá? E guarda direitinho, porque na próxima aula nós vamos usar. Combinado? Sugestão de link. Canção das formas. E a nossa aula já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.